O que que eu peguei aqui? Caramba, peguei um monte de metal Ok, peguei uma sofrita aqui Nossa, lotei Lotei a parada de roupa, deixa eu ver aqui, ó, tem uma roupa full, né? Usar, usar, usar e usar Beleza Vou levar essa espada full aqui, se bem que eu tenho outras coisas melhores, né? Vou levar a vida também Aí, ó, a M16, ah, vou levar ela, mano Vou levar essa 12 também Vou levar você Vou levar você, nossa, tá levando tudo pra caralho, eu acho que eu tô meio exagerado, né? Ah, se bem que eu não precise levar agora, peraí Deixa as coisas aqui, ó, já já eu volto pra pegar, mano Vou levar só essas daqui Porque eu vou lá na... Ah, vou assim, depois eu volto, mano Pra pegar tantas coisas Vamos lá É, eu ia levar aqui flecha, mas eu acho que eu nem vou levar, mano Eu tô com uma... Tô com umas armas ali Eu acho que dá pra ir de arma, mano Eu sei que no bunker ali no terceiro andar também tem um bug do caixote Não sei se ainda funciona Vamos ver, se não funcionar eu tomo no cu Se não funcionar eu tô fudido, meus queridos Mas eu vou tentar mostrar pra vocês aí o bug do caixote no andar nível 3 Vamos ver se a gente pega alguma coisa de bom aqui Só pegar e vazar, mano Só isso Bora Arminha 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 Isso aqui é pra fazer, eu acho que o... Como é que fala? Havan, né? Falou, tal Paulo Vamos lá Deixa eu ver o que que serve isso aqui Serra de vã Serras para caçar e extremir e serem instaladas no furgão zumbi O que que eu preciso criar pra fazer esse furgão aí? Não sei, nunca vi, mano Nossa Tá, já sabemos que não dá pra criar, mano Na verdade eu não fiz nada ainda no tanque, digamos Tá só com as paradas aqui, eu não coloquei nada ainda no tanque Eu ainda não tô colocando, depois eu vou colocar Tá, vamos lá, mano Vamos preparar pra ir pro bunker Limpar o terceiro andar agora lá Não, o que que eu vim fazer aqui, né? Aqui, ali Tô levando essas armas que ela tá com pouca vida Então depois a gente deixa aqui no baú Vou aumentar o tamanho da arma Vou levar você que tá lotada Vou levar você, vou levar você Vou levar 12 e uma pistola Lembrando, a gente vai invadir A gente vai entrar lá pra invadir Depois qualquer coisa eu recolho os itens Mas a gente vai só invadindo Eu não sei se ainda lá tem a... Se lá no bunker, no terceiro andar Ainda tem a parada pra gente fazer Do bug da... Eu sei que tem no segundo andar, mano No terceiro eu não sei se eles arrumaram ainda Já arrumaram, quer dizer Puts Talvez eu fiz merda, vamos ver Não tem problema não, mano O importante é... Melhor levar mais arma do que menos, né? Pra não precisar fazer duas viagens Bora lá Segundo andar a gente já entrou A gente já limpou o segundo andar Agora a gente vai pro terceiro No terceiro a gente começou a limpar Só que daí a gente acabou ficando sem itens Alguém sabe me informar se aí no terceiro andar Ainda tá ruim? Tá bugado o baú lá? Comecei a fazer carvão sim, sabe? Caralho de gão Achou coisa pra caramba, hein, querido Queria achar uma aguinha, mano Boa Digao é um cara bem legal Pena que não pode ver mulher Caralho, minha arma quebrou só batendo 3 vezes essa merda? Caralho, minha arma quebrou só batendo 3 vezes essa merda? Nossa, que legal A gente dá uma corrida aqui, ó A gente troca por você Beleza, matamos É aqui que é o bug da... Aqui que é o bug, ó Ih, não tem mais Ah, trolou, hein Aqui que era o bug, galera Trazia um monte de zumbi pra cá e ficava ali atrás Aí o zumbi não conseguia acertar você Puta, trolou Que zona, velho Pô, nem pra esperar eu fazer o bug pra depois desbugar, né? Ah, filha da mãe Não dá mais pra entrar aqui Que você entrava e ficava aqui atrás, assim, ó Que merda, hein? Tá, beleza Vamos continuar aqui Ah, filha da mãe Ah, filha da mãe E aí a falar é que a gente trouxe muita arma nesse já viram que já tá quase todas indo para o saco A gente pega alguma coisa boa aqui, depois a gente vai só limpando os tickets Foi aqui que eu morri, cês lembram? Ele vem aqui dentro dessa sala aqui Bem nessa sala desgracenta Aqui se eu não me engano tem dois do... Dois do grandão Olha minhas armas, estão tudo um saco já Ah quebrou, basta, 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 sei que tinha mais um tiro Beleza, limpamos ali... Ah mano, quebrei minha 12, velho Precisa ter quebrado, pensei que tinha mais um tiro, mais dois tiros né Daí eu ia dar mais um e ia ficar com mais um, bosta Ai merda Nossa, depois a gente tem que vir aqui limpar Amanhã eu vou vir aqui limpar essa porra toda Não tem problema Não tem problema Não tem problema Pelo PC, querido Agora Pra mim peça de moto são as peças mais difíceis Tipo roda Essas porra... Não essas merda que eles estão colocando ali mano Merda Peraí desgraça Peraí desgraça Ela vai ter um prazer E aí Mãe Também Estamos limpando pra caramba Meu problema vai ser quando aparecer mais um zumbi tóxico Ai vai f*** a gente mano Ali eu não lembro o que que tinha, tinha uma bobinação tóxica, aqui era onde aparecia esse zumbi pra caralho, é aqui mesmo, aqui não sei se vai dar bom não, não sei se vai dar bom aqui não, já to avisando. E eu acho que é agora que vamos morrer galera, se vocês querem ver a morte provavelmente vai ser agora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí o o o o o o Sorte que eu trouxe vida, velho Não foi dessa vez, hein, galera Foi assim, ó Foi assim pra morrer, mano Não sei se vai dar pra dirigir Pra o terceiro andar inteiro agora não, hein Não, não vou pegar VSS não, mano Até parece que eu vou gastar VSS nessa merda aqui Tá maluco, nem fudendo Boa, mais uma arminha aqui pra nós, pelo menos pra ajudar um pouco Tá maluco, nem fudendo VSS, porra, é 50 de dano Melhor arma do jogo, não tem como gastar com esses bagulho não, mano Tá, não é grandes coisas, mas VSS, 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 VSS Eu não lembro mais quantos bichos tem aqui, mas tem muito Tem esse bagulho aqui que a gente não consegue interagir Tá, aqui tem um gigante frenético de 500 de vida Aqui tem um gordão Vem cá, gordão Mano, é banho Banho o caralho Agora a gente vai ter que começar A invadir essa parte aqui, ó Deixa eu pegar minha arma Ah não, a gente já entrou aqui? Oxi A gente já entrou aqui, mano Nem lembrava, mas sei que ainda não tinha entrado Tá, então a gente vai pra lá mesmo Naquela parte do gigante ali Nossa, mano Isso daqui é amanhã de tarde Eu vou ficar caçando tudo Nossa senhora Vou gastar energia pra caramba nesse vai e vem do bunker Será que tem mais gigante? Tem mais gordão, mano? Não lembro Sinceramente, não lembro mesmo, velho Não, caralho O que é o problema, mano? Se eu botar uma arma Que for gordão é paia Nossa, tem zumbi pra caralho aqui, velho Ih, ainda fiquei pelado Aí, aí trolou Mas a gente vai abrir aqui Quando a gente voltar a gente consegue limpar o restante Vou gastar arma agora, mano Eita, não era pra abrir essa porta não, tio E aí, aí trolou, hein Nossa, viu tudo ali, caralho Tá, eu vou passar aqui Eu vou pegar todos os cuponzinhos E vou me mandar Porque aqui não vai dar mais não, velho Tô sem roupa Tô sem roupa Com uma arma de fogo só E tem bastante bicho ainda Melhor eu meter o pé Um bom sábio Um bom sábio é aquele que sabe a hora de parar, mano Não adianta ficar aqui e morrer com o turismo na mão É zoado, né, meus queridos? Vou lutear só os tickets, mano Talvez eu acho que já dá pra gente trocar todos os itens, mano Já dá pra gente pegar o verde, o vermelho e o azul O azul, ó O verde, o amarelo e o vermelho Vamos ver Eu não lembro quantos do vermelho faltavam, mano Isso que é o problema Esse aqui do amarelo e do verde Com certeza eu já consigo pegar de novo Beleza Mano, isso pode compensar mais trazer vida pra cá do que... Do que comida, mano, pra recuperar a vida Ah, a gente já tem do vermelho também, com certeza Sem dúvida Ó o porra Eu acho que dá até pra gente vir aqui já sem nada Dependendo do que sair dentro da caixa A gente já, a equipe, já continua a parada Ah, vou ativar essa vida aqui Nossa senhora, fiquei full lato Beleza Só quebrei aqui porque era o último local que tinha Então eu vou saber que ia ser só um Então de boas Mais um aqui O verde é o melhor, mano Eu já abri o verde e o amarelo, mano O vermelho eu ainda nunca abri Vai ser a minha primeira vez Quando eu vi o vermelho e o amarelo Eu já achei foda pra caralho, mano Imagina o vermelho, o que vai vir, mano Puta, que pariu, bicho O vermelho vai vir uma... Um helicóptero, um tanque de guerra E uma bazuca, mano Vamos lá em casa, a gente pega as coisas e volta Aí a gente abre tudo Qualquer coisa, se der, a gente abre tudo E já termina o bunker nível 3 Espero que dê, mano A gente toma um banho aqui pra... O resto das coisas Guardo, tem que guardar Traz mais coisas e já era Vermelho, vem uma roupa top Pelo menos duas armas Aí é gode, hein 29 minutos pra... Tá, que bom, já fui lá O que que acontece se eu estiver no jogo E a horda é atacar a minha casa, mano? Arrumar minha casa? Depois arruma minha casa, velho Você é louco Minha casa já tá bem arrumada É só colocar parede agora Mas eu coloco parede E os caras vão lá e diz Pra que eu vou ficar gastando meu tempo e meu material? Não é não? Concorda-se? Concorda-se comigo? Calma aí É... Onde que é mesmo? Arma quebrada Tá, isso daqui dá tudo pra gente levar Isso daqui... Isso daqui eu vou botar Mas esse martelo é uma bosta Caralho, velho Acho que deu certinho o vermelho, mano Se não foi certinho foi pulando, tá ligado? Nossa, mano Esse papo vai dar certinho Tá, deixa eu tomar um banho aqui Tá, deixa eu tomar um banho aqui Tá, deixa eu ver o que que eu tô na mão aqui Tá, esse aí dá pra trocar Esse aqui de comigo eu posso deixar aqui Não, nem aqui Aqui Tá, deixa eu ver o que eu tô na mão aqui Tá, deixa eu ver o que eu tô na mão aqui Ok, eu tô na mão aqui Beleza, é... Deixa eu ver que mais que eu vou Guardar aqui Valeu, Matheus, pelo sub, querido É nóis, tamo junto Minha arma tá quase quebrando, velho Acho que deve dar mais uns dois tiros Se pá, nem compensa levar ela não Ah, se pá, vou levar também Foda-se Olha isso, mano, eu ainda não comecei a colocar nada A mochila é fácil fazer, isso aqui eu já tenho, isso aqui eu já tenho Isso aqui eu já tenho, isso aqui também, isso aqui também Vai faltar esse, 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 esse É só esses quatro, mano Garfo dianteiro, tanque de combustível Roda de moto, peça do motor Só esses quatro, velho Eu não achei nada até hoje, não sei Não faço nem ideia onde eu acho que tá bosta